Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Superboy VN10, ou em outras palavras, o Márcio Leme Jr. Galera, olha só onde é que eu tô, olha só, ali o Summit, isso é demais! E hoje eu vim mostrar também os jogos, não, jogos não, mostrar os dubladores que tem ali, vamos ver, vamos nessa! Olha só gente! Olha só um montão de gente, e pessoal, vocês não viram nada ainda! Vai ter dubladores, vai ter torneio de jogos, vai ter muitos jogos, vai ter tudo, inclusive o Buzz Lightyear, o Ao Infinito! E além, um cacaroto, ou em outras palavras, o Márcio Leme Jr. Ah pessoal, isso vai ser muito legal! Olha só! Olha só! Eu just dance! Não acredito, eu just dance! Não acredito, eu just dance! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! E estão dançando K-Pop pessoal! Tá vendo? Um abraço também pra Bianca Alencar! Olha só! E olha só! Oi Chumi! E olha só isso gente! Tem até comida importada, quer dizer, é comida japonesa pessoal! E vocês não vão acreditar! Tem Beat Saber também! Eu nunca joguei Beat Saber na minha vida! E olha só! Esse lugar é demais! Espera só até eu encontrar o Swendel Bezerra e o Guilherme Briggs! Isso é demais pessoal! Não acredito! Tá vendo aí pessoal? Um monte de coisas aí! Olha só o Beat Saber aí! Estão vendo? É o Beat Saber! O Beat Saber, caso não sabem o que é o Beat Saber, é como se fosse um Just Dance! Mas é com música e os ábitos você tem que bater nos quadrados vermelho e azul! Para bater! E com ritmo, tá legal? Completamente! Isso vai ser tão legal! Eu nunca joguei Beat Saber antes! Vocês vão ver! Olha só! Estamos na fila! E olha o Beat Saber aí pessoal! Olha só! É pessoal! Legal né? É pessoal! E olha meu pai aí! Isso é o Beat Saber! Esse Beat Saber aí é como eu dizia! Você tem que bater nos quadrados vermelhos e azul no ritmo da música! Como se estivesse tocando bateria! E olha só! Tem até piperama! E olha só! E olha só pra isso! Olha só o Beat Saber aí! Olha só o Beat Saber aí! Olha o que tá escrito! O poder da dança ao seu alcance! Olha obreaker! Olha isso pessoal! Be legal! de maio, às 5h34 da tarde, e olha só pra isso pessoal, completamente, vou tentar encontrar o dublador do Goku e do Buzz Lightyear de alguma maneira, vocês vão ver, pessoal tenho mais notícias, olha só pessoal, olha só pessoal, essa comida, os doces, todos os refrigerantes e todos os japoneses, olha só, todo o refrigerante, toda a suboteína japonesa, isso é importado Olha só, eu já volto pessoal, e olha só pessoal, tem também chaveiros, e olha só, esse é um chaveiro de um controle remoto de videogame, pessoal, agora vamos pra realidade virtual Ô predador, predador, vamos lá predador, ô eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, calma, calma, pessoal, é o Cosplayers que olha só, não, obrigado Desculpa aí, pessoal, é que são cosplayers, concurso de cosplayers, pessoal Vocês vão descobrir que é um concurso de cosplayers Olha lá, deixa comigo Muito bom Próximo, Alexandre, Poseidon, deuses contra manos Nossa, é o Poseidon, é o Deus do... Eita, cacilha, bicha, nossa, pessoal, não acredito É o Deus da água Bravo, bravo Muito bom Próximo, Ana Julia, de Tentém Naruto Espera aí É a Tentém, é a Tentém Pessoal, é a Tentém do Naruto Pera aí, ela disse Blitz? Eu nunca ouvi falar desse anime Mas eu ouvi falar de algum Naruto, Dragon Ball Mas eu ouvi um pouquinho falar de Cavaleiro do Sodíaco E um dos cosplayers do game também Olha só Isso aí, pessoal Olha a plateia aí Muito bom Próximo, Juliana Yamato Gompis E a Mato Gompis, nunca ouvi falar de ela Mas eu ouvi falar de ela Olha a moleque Olha a moleque Hell yes Ah, pessoal Ah, pessoal Isso é demais Muito bom Próximo e último do Disqueire Yago Mihoku One Piece Nossa Quem é esse? Ih, rapaz É do One Piece Mas é do One Piece Ouvi o Banato 9 Mas eu nunca vi uma série Sério, pessoal Eu nunca vi um One Piece Não mesmo Olha ele Olha ele Olha o One Piece E agora Vamos ter duas categorias especiais Onde eles vão Deformatizar aqui no palco É isso, Marcelo? Pessoal, olha só A premiação aqui Para o primeiro lugar Duzentos e cinquenta reais Mais o Kit Anime Summit Segundo lugar Cem reais Mais o Kit Terceiro lugar Cinquenta reais Para a premiação De aula Que é a performance Tradicional Tem o desfile Interpretativo E a performance Tradicional Que é o primeiro lugar É quinhentos reais Segundo lugar Duzentos reais E o terceiro lugar É cem reais Mais o Kit Anime Summit E temos também A performance Criativa Se você vai ver logo mais aqui O primeiro lugar Duzentos e cinquenta Segundo lugar Cem reais E terceiro lugar Cinquenta reais Olha o total Desses três dias Vão ser Quatro mil reais Em prêmios Muito obrigada A todos os patrocinadores Principalmente Tirei com Candice E Coca-Cola Por nos permitirem Realizar um evento Maravilhoso como esse É isso Marcelo Então agora nós vamos de Performance tradicional Olha a performance tradicional Pessoal Do nosso Primeiro Cosplayers Gente do céu Performance tradicional Eles vão aqui Eles vão fazer uma performance E a gente quer muito barulho E aí no Para a nossa plateia No nosso Brasil Animado Com certeza é, honra ao público animado, energia boa, energia que transmite pra gente A gente sai daqui super feliz, muito obrigada ao Brasil e ao público sensacional E amanhã esperamos vocês também a partir das nove horas que abrem os portões Sábado, domingo, terá muitas celebridades aqui no nosso palco, dubladores, cantores, artistas, taipores Espera aí, eu sou autista, ela falou autista Olha, pessoal que se perdeu algum documento, se achou algum documento, traga aqui pros nossos Estatus aqui do lado do palco, ok? Mas vamos devolver, achado não é roubada, mas não é assim não, gente Vamos devolver, vamos lá então, o nosso primeiro cosplayer, Vitor Gabriel de Ryuga Beyblade Beyblade Beyblade? Eita, faz tempo que eu vejo essa série Ah, vocês são todos fracos, vocês sabem disso só olhando pra vocês Ah, ah, ah Eita, eu estou aqui, quando o pacote iria dar força de vocês e seus pés Eu e o meu alidraco, com certeza que poderíamos todos vocês juntos Ah, 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 ah Eita, eu estou aqui, quando o pacote iria dar força de vocês e seus pés Aqui, eu mostro o poder do meu peito Ah, ah, ah 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 Bravo, bravo! Muito bom! O que é isso? Quem é isso? O que é isso? O que é isso? Maldício de no monte! Time large, vitórios! Doctor Who! Doctor Who! O nome de Senhor é que pessoas estão ditando por mim com as minhas memórias. As pessoas que apareciam, os lugares que eu visitar. Tudo isso se perdeu agora. É uma lágrimas da chuva. Mas isso é justo. Eu nem não podia fazer tanta coisa. Eu não quero ir embora. Ué, pra onde ele foi? Doctor Who! Cadê você? Durante todos esses anos, eu pensei que eu era o último dos senhores do tempo. Mas eu não sou só isso. Eu sou o senhor do tempo vitorioso. Mas eu vou ter os fãs. E elas vão me conhecer. Esse é o senhor do tempo. Eu nunca vi a série Doctor Who, pessoal. Mas isso tá ficando... Aplausos para Maurício Drummond! Bravo! 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 Yes! Gente do céu! Próximo cosplayer, Andrei. Falcão de Cobra Kai! Cobra Kai! Yeah! Cobra Kai! Eu nunca assisti essa série. É o Falcão. E é uma demonstração de artes marciais. Um ótimo artista marcial, pessoal. Muito bom! Uma granção de palmas! Mais! Mais! Mais um! Mais um! Mais um! Próximo cosplayer, Grazi de Katara. Avatar de lenda de Hang. Eita! Essa série eu vi quando era pequeno. Avatar, a lenda de Hang. Na Nickelodeon. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. Ai, é o começo! E aí, tudo isso mudou. Quando a nação do povo atacou. Só o Avatar ganhamos quatro inimigos e pode impedir-nos. Essa é a índice de todo mundo. Mas como o mundo mais possível, ele se avalou. Sem milhões e passar, e meu irmão e eu descobrimos um novo Avatar. Um garoto dominador de arco. Embora sua habilidade com o arco seja ótima, ele tem um mundo que acorde antes que possa dizer que eu sou ele. Mas eu acredito que o Hang possa salvar o meu amigo. A lenda de Hang! Supergirl! 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 Vai, Supergirl! Supergirl! Carmel! Vai, Caras O'El! Caso não saiba, pessoal. Caras O'El é a Cara Danvers, que é a Supergirl. Eita! Isso a série é da Warner. Supergirl, pessoal. Eu assisto muito Supergirl. Supergirl! Eu assisto super geil! Yeah! Supergirl! Supergirl! chau! Oi, Ranch! Você é do Watch Dogs 2, né? Por que não coloca sua máscara inteira pra ver o rosto, pra mostrar pro meu galera do YouTube? Olha só, pessoal! É o Ranch do Watch Dogs 2! E é verdade que você trabalha com o Marcão no DedSec? Marcão, Marcão? É, o Marcos Holloway do... Não, mas... Mas você já ouviu falar do Aidan Pearce, não já? Aidan Pearce, o justiceiro de Chicago, do Watch Dogs 1. O Marcos Holloway é um neguinho que mexe com o celular. E o Aidan Pearce, é do Watch Dogs 1. Adorei a sua máscara, Ranch! Acabei de encontrar com o Ranch, pessoal! Olha só isso! Consolidatifs! Nossa! Olha o Thanos com o cabeção! Olha o Thanos com o cabeção! Nossa! Olha o Xbox 360! Não, bom coração! E o Xbox One! E o Xbox Series X! Olha o Xbox One! O PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 5! Olha o Xbox One! Olha o GameCube! É o Dourado! Eu quero abrir o Game Gear! É o Game Gear! Você teve um Game Gear, pai? Sim, um Game Gear! Esse aqui é o Game Gear, né? É! Senhor! Esse aqui é o Game Gear? Oi? É o Game Gear? Não, esse! Esse é o Game Gear! Olha só quantos jogos! E esse é o Super Nintendo, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, Xbox One, Xbox 360, tudo mais! Olha só! Olha o Nintendo 64, pessoal! O Sega Master System! Ah, gostaram? Olha só! É o Mega Drive! É aquele joguinho que tem o Sonic! Ai, pessoal! Olha só! Nintendo 3DS! Nintendo DS! Qual é o Nintendo DS? Esse é o Game Gear, Xbox One, 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 Xbox One Olha, pai É água, é na aranha Não precisa mostrar com o dedo, não? Tá Olha só os negócios de computador Olha só Teclado Olha só A camada Olha só Olha só pra isso, pessoal Pena que eu cheguei tarde pra conhecer Pra conhecer o dublador do Endangue Serra Pena que eu cheguei tarde Mas tudo bem Depois disso tem mais Olha só isso É o escudo do Capitão América É o escudo do Capitão América mesmo, pessoal Isso é metal de verdade Não, não, não Não é do filme Quer dizer, não é do filme, pessoal Olha só os quadros Sonic, Darth Vader, Naruto E esse aqui eu não sei quem é Se sabem o que é Me respondam nos comentários Olha só Dragon Ball Batman Olha o Homer Caramba, com isso que você vai arrumar o problema Olha só Olha só Olha só Ih, são bonecos animes Essa é a Sailor Moon Essa é a boneca da Sailor Moon Peraí Olha a Arlequina aí Outra Arlequina Olha a Mulher Maravilha Olha o Homem-Aranha Olha o Naruto Como eu te mostro Olha o Naruto Olha o Homem-Aranha de ferro Olha o Kakaroto Super Saiyatine Olha o Goku As bandanas do Naruto Olha só Tantos bonecos anime E tem máscaras também Esse é o Kakashi Nossa, o Espada Relâmpago E olha só Olha só Um monte de Goku E tem até o Black Tem até o Goku Black Saiyatine Rosé Super Saiyatine Rosé Olha só Caramba Olha só Tem um monte de coisas aí Essa parede transparente é o Airsoft Airsoft aí Olha só Comida japonesa E você mexeu no Clipers Quer dizer Olha só Tantas bonecos de belíssima Brinquedos Que isso que você Tantas de jovens Só o Cat Noir Olha o Sonic Olha o Patrulha Canina Olha tudo mais Olha só Que brinço pessoal Olha só Tem máscaras aí Olha só Pra isso O Doutor do Estranho Não te casca a loucura Eu não assisti pessoal Fica Pesado Pra mim Fala aí Assuma Olha só Olha só Olha só Olha só Olha as canecas Olha as canecas aí Olha só As canecas Olha só Olha só Olha só Espadas ninjas Catanas E bananas E bananas do barão Nossa gente do céu E bananas do barão Nossa gente do céu E bananas do barão Olha só Um monte de fãs aí Olha só Esse é o cara do One Do Do My Hero Academia Olha só Pessoal que bruto Um monte de fãs aí Assim que a gente tiver Essa última apresentação Que a gente tá tendo Um pequeno Um pequeno problema técnico Que é do Olha o Tio A gente vai chamar Todos os postões Que participaram Pra fazer aquela Homem-Aranha Que natal Um palco Do A gente vai 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 Tem o cara Com a caminho Do meu justiceiro Da Netflix Olha só Um monte de gente aí Essa gente lá Dançando Olha só Caramba Vem pessoal Já são seis horas Do outro Olha só Olha só Quanto de gente aí Olha só Quanto de gente aí Olha só Todo mundo que tiver Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha os outros cosplayers ali pessoal Olha os outros cosplayers ali Onde vem o universo? Onde vem o universo? Com o escudo rosa Olha! Esse daqui Com o escudo é onde vem o universo São todos os cosplayers Olha só Olha só isso Olha só isso Olha só O Steven com o escudo rosa Olha só A Supergirl O Ryu Todo mundo aí Inclusive a cara negra pessoal Olha o Eminem Olha só É o Steven É o Steven Que moço de rosa Muito bem Steven! Muito bem Steven! Olha o Steven universo aí gente Do céu! Tem mais cosplayers aqui pra subir Steven! Parabéns! Steven! Muito bom! Muito bem Steven! Muito bom! Haha! Vamos para a segunda parte dos cosplayers Vamos para a segunda parte dos cosplayers Aqui para a nossa foto tradicional Ai meu Deus são cosplayers Ai meu Deus do céu! Um momentinho! Olha o Dante e o Superman vindo ai pessoal! Olha o Dante e o Superman vindo ai pessoal! Haha! E por ultimo pessoal olha só o resto das coisas Réplicas de bonecos, carros, qualquer coisa assim Olha o Doutor Octopus ou Doutor Octavio sei lá Olha o Homem Aranha de 2099 Wolverine Enorme! Olha só! A Mulher Gato! Superman! Olha só! O He-Man! O Wolverine! Tipo o clássico Homem de Perro! Inclusive o Moringa! E o Snoopy! O Flankton! O Lula Molesto! O Bob Esponja! Olha só! A Mônica! Essa olhinha! Olha só! Todo mundo da série de qualquer desenho está ai pessoal! Olha só! Tem um monte de filmes aqui! Olha só! Tem um monte de filmes aqui! Mais canecas! Ih! Rapaz do céu! Canecas! Não para tocar eu já sei! Olha só! A Twilight Sparkle! A Pinkie Pie! A Heritage! Rainbow Dash! A Watershye! E Applejack! Olha só! A caneca da Liga da Justiça! Aquaman Mulher Maravilha! Superman! Batman! E Cyborg! Olha a Mulher Maravilha! Olha aí! Olha os dois homens de todos em ação! Olha só pessoal! Olha a Garnet! Olha o Steven! A Cone! A Cone! A Cone! A Cone! A Cone! Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e também do Anime Summit! Um abraço a todos! Se inscrevam no canal, ative o vídeo e hasta la vista! Baby!